Quando foi que você se deu conta de que ele estava... Porque quando ele saiu e saiu para a bicicleta e tal, até aí tudo bem, né? Talvez você espera ele estar bravo e volta mais tarde, né? Para casa. Não, sim. Quando foi que você se deu conta de que talvez alguma coisa estivesse errada? Tipo assim, não, peraí, ele não apareceu. Quanto tempo depois que você achou que ele realmente estivesse aparecendo? Foi quando começou a anoitecer, né? Porque teve uma vez que ele, nós discutindo em casa, eu e ele, ele ficou brabo. E ele saiu, foi andar na praia, andou, andou e voltou para casa. Tipo, eu achei que ele ia fazer o mesmo, pegar o celular, devolver, ia dar uma volta e ia voltar para casa. E não voltou e passou a noite e a gente não dorme, não tem como dormir. Eu mesmo não como, não durmo, nada. E aí no dia seguinte você chegou a fazer o boletim de ocorrência? No outro dia eu fui cedo lá e fiz o boletim de ocorrência. Eu chorei, sabe, muito, porque realmente, olha, não é fácil para a mãe. Tipo, que nem para o meu marido, que é padraço dele, não foi tão chocante, que eles não são tão ligados, né? Mas para mim, que sou mãe, foi bem difícil mesmo. Tipo, que são olvas с Tom Oro Ponte São Cleje Como Oro Sabe el Tom Pedro Sab Obrigado.